O acidente de trabalho foi no pavilhão do bairro Vila Nova às 7 horas da manhã desta quarta-feira. Emerson Luiz Serena, 39 anos, estava no telhado quando levou a descarga elétrica. Os bombeiros e agentes do SAMU foram chamados, mas quando chegaram o trabalhador já estava morto. De acordo com algumas testemunhas, o homem teria encostado o cabo do rolo de pintura na rede de alta tensão. Existe um fenômeno chamado arco fotovoltaico, que ao redor do fio ele forma um campo magnético e acaba repelindo objetos que chegam perto ou, se for metálico, acaba às vezes puxando junto ao condutor o fio e nem acaba acontecendo o acidente. Isso pode ter acontecido aqui então? Pode ter acontecido também. O seu valsir é tio de Emerson. Ele contou que deu carona para o sobrinho até o trabalho na manhã desta quarta-feira. Um jovem de 17 anos que também trabalhava no local sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU. Segundo informações colhidas aqui no local, a equipe, chefiada por Emerson, trabalhava na pintura da igreja e do pavilhão. O trabalho na igreja já havia sido concluído e a equipe finalizava os trabalhos no pavilhão quando o acidente aconteceu. Após a perícia, o corpo de Emerson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ninguém espera que aconteça uma coisa dessa quando se contrata alguém. E da nossa parte da igreja nós vamos dar todo o apoio necessário, tudo aquilo que for preciso para a família. Nesse momento difícil da vida, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Obrigado.